Então vamos falar da guerra. Olha aqui, guerra na Ucrânia completa um ano sem previsão de fim e com uma tentativa de acordo de paz frustrada. Eduardo, a gente olha lá pra Ucrânia, enfim, pro leste europeu, eu não sei, tá? É só uma sensação que eu tenho e queria compartilhar com vocês. A gente meio que normalizou a guerra. A gente vê gente morrendo, a gente vê criança passando fome, mulher sendo estuprada, pessoas deixando as casas. E a gente tem falado muito pouco disso, dando pouca atenção pra essa história, não? Ontem à noite, no comentário que faço da terceira edição do Jornal do Teixar, eu lembrei de uma frase do William Shakespeare. Porque a mais famosa dele é ser ou não ser, essa é a questão. Mas a que eu mais gosto, né, Júnior? É que ele disse o seguinte, sabe por que o grande dramaturgo britânico disse isso? Sabe por que a gente chora quando nasce? É porque a gente descobre que tá chegando o inferno dos dementes. Mas, eu acho estranho, sensacional. Porque, toda vez que eu ouço falar dessa guerra, eu lembro dessa série, House of Cards. É impressionante como é que a vida imita a arte e vice-versa. Na série lá, o tempo todo a Casa Branca tá preocupada com o Klemmel. Eu sei, os Estados Unidos preocupados. Parece, Júnior, que é um karma da humanidade. Nós não vivemos sem guerra. Alguém vai dizer assim, ah, é porque a indústria armamentista tem interesse. É, é verdade. Mas eu acho que é mais do que isso, sabe? Vendo as nossas relações pessoais, tem gente que toda hora quer brigar por alguma coisa. E quando acabou a Guerra Fria, a gente falou, opa, o mundo esfriou. Aí começou essa tensão, crescendo, crescendo, crescendo. Foi só esse Vladimir chegar ao poder. Quem falou, não, agora chega dos Estados Unidos fazerem, bem entenderem, mandarem no mundo. Agora eles vão ter um contraponto. E o que os Estados Unidos estão fazendo, o Ocidente está fazendo, é jogando no coro dele a China. E quando você junta Rússia e China, amigo, com o tamanho das potências, das terras, do gás, da produção, da economia, das armas, especialmente das armas nucleares, Deus que nos livre e guarde. Então me parece um negócio muito insano, que um ano depois, continuo jogando bomba, 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 e metade do mundo querendo equipar e metade do mundo torcendo para que continue. Só essa nova ajuda dos Estados Unidos agora, João, de 2 bi e meio de dólares, eu fiquei pensando assim, gente, já pensou esses 15 bi de reais no metrô de Belo Horizonte? Mas é um negócio louco. Eu fico refletindo sobre isso, eu não consigo acreditar que a China continue e que esteja ficando cada vez pior. Você sabe por quê? Pô, eu falaria que é até quatro da tarde, sem saber muito, né? Porque todo mundo sabe, porque eu sou especialista em relações internacionais. Você sabe por que eu durmo despreocupado? Despreocupado vírgula, né? Eu durmo apavorado com o que está sofrendo naquela gente que não tem nada a ver com a história na Ucrânia. Mas eu durmo despreocupado com a humanidade ou com a extinção da humanidade é porque tanto o Kremlin em Moscou quanto a Casa Branca em Washington sabem que um consegue até destruir o outro, mas não antes que o outro o destrua. Então, seria a auto-destruição. Os amigos devem saber mais do que eu, mas eu acho que o poderio das armas nucleares hoje é tamanho, João, que se um resolver atacar o outro, todo mundo morre antes do inimigo, em termos de morrer. Eu acho que é a única salvação, a única coisa que nos salva da loucura maior é isso. Eu não vou te matar, Júnior, que é aquele duelo maravilhoso do faroeste americano. Eu dou um tiro, na sua testa eu te mato, mas você me acerta, morremos nós dois, então não é negócio. Ô Ricardo Kertz, mais cedo ali durante o Jornal da Itatiaia, a Cátia Pereira e eu conversávamos ali durante o intervalo, e ela me falava de uma manchete que eu falei assim, será? Como assim? Não está certo, não. E agora eu estou, enquanto o Eduardo falava, eu fui pesquisar aqui, e sim, todos os jornais de hoje, pelo menos os sites, estão trazendo que a Rússia avalia uma proposta de paz de Lula para a guerra da Ucrânia? Eu gosto de dar cara com o Eduardo, com o Ricardo faz. Posso passar raiva não, Júnior? Hoje é sexta. E aí, cara? Quer dizer, então, que as superpotências, há um ano trabalhando nisso, interesses geopolíticos poderosíssimos, interesses econômicos poderosíssimos, que a gente aqui, nós, Simples Mortais, não conseguimos nem compreender o tamanho. Ninguém consegue resolver. Aí o presidente Lula mandou uma proposta. Qual proposta? A proposta não é nada. A proposta fala em clube de paz, em multilateralismo, esse blá, 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 enfadonho, que um monte de gente adora repercutir para fazer propaganda a favor de quem quer. Ô, Júnior, ano passado, né, quando começou essa maldita invasão, a gente já passou vergonha quando o ex-presidente Bolsonaro foi lá à Rússia dizer que prestava solidariedade ao povo russo. O presidente Lula, dias atrás, falou assim, quando um não quer, dois não brigam, como se restasse alternativa para o povo ucraniano, se não lutar pelas próprias vidas. Aliás, o presidente Lula não passou a vergonha dessas gigantescas, numa entrevista, se eu não me engano, na CNN, a repórter, ele foi fazer esse discurso, a repórter, dizendo que precisa formar um grupo de países para poder interceder na guerra, e ela virou para ele e falou assim, mas já há, e o senhor faz parte deles, são os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia e China. Já tem grupo, por que vocês não conversam com a Rússia que faz parte disso? Isso é uma bobagem, ô Júnior. Isso é para poder fazer propaganda para o PT, e sinto muito, é um assunto tão sério, tão triste, que eu acho que não merece reverberar esse tipo de notícia, não. Malca Marcos, um ano de guerra, com dificuldades econômicas, dificuldades humanitárias, e, mais uma vez, me parece que nós estamos dando muita normalidade a esse assunto. Concordo, Júnior, é muita normalidade para algo que é completamente anormal. É algo que beira a loucura, e quando beira a loucura, Eduardo, eu tenho que discordar de você. Não há racionalidade que justifique dois grandes terem medo um do outro, por isso nós temos que temer, sim, essa guerra. Agora, quando são dois grandes, aí entra um lado que eu acho que o Lula pode ter razão. Quando tem dois caras muito grandes brigando, os dois sabem que podem bater, que podem apanhar. Às vezes um pequenininho entra no meio e separa briga, os dois deram graças a Deus porque acabou. Eu tenho certeza que Rússia e Ucrânia, eu tenho certeza que Zelensky e Putin querem o fim da guerra. Não suportam mais isso para as suas economias, sua população, sua popularidade, o mal que causa aos seus países. E às vezes um pequenininho que entra no meio e fala parem com isso aí, pode dar resultado, sim. Então a ação do presidente, que é mais uma entre diversos que já aconteceram, pode gerar um bem para a humanidade, independente de quem seja, independente do seu tamanho. São dois homens grandes brigando que querem o fim do conflito. Nesse sentido, então, o mundo tem que ficar atento e o mundo tem que opinar. Em briga de marido e mulher, nesse caso, nós estamos aprendendo aqui no Brasil que a gente tem que meter a colher. O que o Lula está fazendo é isso, metendo a colher e vendo se acha alguma solução. Tomara que a gente possa, com a ação do presidente e com a ação de todo mundo, chegar a um resultado diferente e não comemoremos mais aniversários tristes como este. Amém. Torço muito para que você esteja certo. E aí, Leonardo Bortoleto? Lula entrando nessa história, toda a questão humanitária, econômica que envolve a guerra que completa hoje um ano. Um assunto tão importante como esse, o nosso presidente agora já empossado, podia reverberar o que já falou outrora, né? Chama todo mundo, vai para o boteco tomar uma cerveja para poder resolver. É a solução da humanidade, o boteco do Lula. Então, eu vou fazer em duas partes comentário. Já falei sobre essa bobagem que é a intervenção do Lula nessa questão. Agora, a guerra na Ucrânia diz muito sobre o nosso caráter e sobre as nossas prioridades. Isso é um fato que a gente deveria refletir. É um ano de guerra, uma guerra que eu me lembro que quando começou, eu tive a infeliz sensação de que ela ia durar uma semana. Comentei isso em casa. Isso aqui é coisa para uma semana. Porque o poderio bélico... A diferença era a sensação de quase todo mundo. Todo mundo. Mas eu falei assim, uma semana está resolvido. O que também demonstra uma incompetência bélica grande da ex-União Soviética, a nossa Rússia de hoje. Todo mundo obsoleto lá. Exatamente. Então, assim, é mais ou menos todo mundo vivendo do seu passado. Não sei. Nós temos histórico também essa questão nos Estados Unidos de não ganhar a guerra. Então, a questão, a verdade é, a gente não consegue priorizar verdadeiramente o que é importante. Que é a vida, que são aquelas pessoas que estão ali porque sanções econômicas, elas acontecem só quando é conveniente e quando acontecem, nunca são suficientes. e a gente não consegue